Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, meu, nosso, Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela enorme audiência, sextou. Você sabe que essa convidada não me deu nem bom dia, ela falou, ro, 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 falei, que isso, Fabíola, ela falou, é Natal, doutor, e está trazendo esse porta-chocotone, panetone, vai ser difícil fazer o programa sentindo esse aroma, mas eu vou tentar, bem-vinda, bom dia, tudo bem, Fabíola? Bom dia, doutor, obrigado, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. A gente adora trabalhar com filtro, né, e é uma sugestão diferente, né, porque fica uma peça decorativa e útil para colocar o panetone. Exatamente, é isso aí. Você prefere o panetone ou o chocotone? Chocotone. Eu também, somos dois, ah, delícia, hein? E vamos receber também a Fernanda aqui, trazendo para vocês sugestões incríveis, principalmente para você que trabalha com essa linha que vem crescendo muito, né, que são os produtos de resina. Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutor, tudo bem? Bem-vinda. Peças bacanas, né? Sim, são peças bem versáteis, né, é um produto bem versátil e dá para inovar sempre com esse produto. E o pessoal tem perguntado muito, né, por produtos de resina, né, a Redilize sempre trazendo novidades. A gente está vendo no ar aí vários tipos de pingentes que vocês, professores, vêm sempre trazendo aqui, mostrando também a facilidade, né? É fácil mesmo? Como é que é, hein, Fernanda? Conta para a gente. Olha, com esse produto que a gente está trazendo hoje, que é um lançamento da Redilize, inclusive, facilita muito, tá? Trabalhar com a resina em si já é bem prático, né? Mas com esse produto em específico é maravilhoso, você consegue fazer, agilizar a sua produção em 10 minutos, vamos dizer assim, você já está com a peça praticamente pronta. Ótimo, vamos para a nossa aula e a gente vai falando conforme vai rolando o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. Então, primeiramente a gente vai, a gente vai fazer essa pecinha, né, um pingente e ele é feito de quê? Ele é uma lavanda, uma flor da lavanda, tá? Ótimo. E como a flor dela já está dissecada, né, ressecada, nós tiramos toda a água dela desidratada, essa palavra é certa. A gente tirou, passou por um processo de tirar toda a umidade que tem dela para a gente poder colocar na resina, né? Certo. Então, como ela é muito grandinha, a gente vai dar uma cortada para poder caber dentro de uma moldura como essa. Ah, aquela menorzinha, né? Isso. Aí já trouxe uma aqui cortadinha e também a moldurinha, ó. Aí a gente meio que segue aqui o formatinho, né, para poder ficar mais parecido com a flor in natura. Então, a gente vai precisar de um suporte, né, de acrílico de preferência para a gente poder levar na nossa cabine de curuvê, que ela é fundamental para a gente trabalhar com essa resina. E vamos precisar colocar um adesivo virado para cima, com a parte adesiva virada para cima, tá? Perfeito. Então, eu vou fazer esse processo aqui. Ele é um pouquinho complicadinho, mas nada aqui com jeito e... E aqui, Fernanda, você vai trabalhar com uma lavanda, né? Mas eu já vi o pessoal, os professores, usando um pelinho de um cachorro, de um gatinho, até para ter essa memória afetiva, né? Isso. Essa coisa de lembrar das pessoas que você tanto gostava. Sim. Ou da linha de pets também, que é super em alta. E seria a mesma coisa, a gente só mudaria o objeto principal, ao invés da lavanda, poderia ser um cabelinho, de um cachorrinho, de um gatinho, enfim, de um pet. Exatamente. A gente, o processo com essa resina aqui em específico seria esse mesmo, tá? Legal. A gente só mudaria... Porque tem uma demanda, né? Tem uma grande procura, né? Para esse tipo de trabalho. Encomendas, no caso, né? Sim. Então, muitas vezes, nem só a linha pet, né? A linha humana também, às vezes, usa um cabelo, né? Um dentinho, né? Eu já vi também, né? Legal. Um pedaço de lã, a gente já vi pessoas que a avó tricotava, ela veio falecer, aí pegaram a lã. Ah, lembrava. Legal, legal também. Então, aqui a gente tem uma moldura vazada, tá? Que é o... É mais prático, né? Para a gente estar trabalhando com ela. E aí, nós vamos colar aqui, ó, em cima desse adesivo. Usar um palitinho... Você vê que é pouquíssimos materiais, né? Que nós precisamos para poder fazer esse tipo de peça. A gente aqui evita de botar o dedo em cima dessa parte adesiva para não ficar a marca. E aí, a gente já vai entrar com a primeira camada de resina. O importante de observar para trabalhar com essa resina aqui, resina de curuvê, epóxi, é trabalhar em pequenas camadas, camadas finas, tá? Eu vi que você pôs bem pouquinho. Bem pouquinho. Eu vou fazer só uma cama. Aí, eu venho com um palitinho de dente ou um pincel de silicone, venho espalhando. Tirando bolhas, se possíveis bolhas, né? Que a gente faz aqui na hora de movimentar. E nos dá a sensação de ser muito fácil. Essa é a ideia. É fácil mesmo. Como é que é? A Fernanda, para quem não sabe, é a rainha da resina, viu? Ela que cuida da receita de Ubatuba. Acordou cedo para estar aqui no nosso programa, para trazer detalhes aí do mundo da resina, que vem crescendo muito, né? O pessoal que trabalha com artesanato variado não conhecia esse mundo das resinas. E vocês, professores, vêm mostrando que é fácil e que dá para criar peças bacanas e diferentes. Isso mesmo, Betão. Já fiz a minha primeira camada e eu vou levar 30 segundos na minha cabine UV. O que é a cabine UV, para quem não conhece? É uma cabine que ela emite luz ultravioleta. Essa resina precisa dessa luz ultravioleta para poder curar, para ela poder endurecer. Certo. O equipamento artificial da resina. Exatamente. A resina vai tomar um bronze agora, é isso? Isso aí. Então a gente... A produção vai ligando aí. Ligou? Pronto. Ligou. Agora sim. São 30 segundos ali na primeira... Enquanto isso, já vamos colocar o nosso The Instagram. Sextou aqui no nosso programa. Gostaríamos muito de saber de que parte do Brasil vocês estão hoje acompanhando o nosso programa. Nessa sexta-feira, será que o pessoal lá de Ubatuba também está assistindo? O pessoal do Rio de Janeiro, a turma de São Paulo mesmo, Brasília. Não esqueço de falar de que parte do Brasil estão acompanhando o nosso programa nessa sexta-feira. Sejam muito bem-vindos aí. E claro, quem tiver perguntas para a Fernanda, quem tiver dúvidas para a Fabiola Scheris, fique à vontade aí de mandar sua pergunta, sua dúvida. É sempre muito legal o pessoal participando aí nas nossas redes sociais. Então, já acabou os nossos 30 segundos. A gente já vai tirar. E aí você vê que ela já está firme. Colada. Isso. Colada e fez uma película. Já endureceu, na verdade. Ele ajuda a secar. Agiliza o secamento. Sim, eu poderia secá-la na luz do sol. Tá? Em lugares que... Se a pessoa mora em um lugar que tem incidência de sol constante, você pode deixar uma peça lá no sol que em um minuto ela já está sequinha. Legal. Mas aqui, como a gente tem em estúdio, né? Geralmente no ateliê, a gente usa a lança-mão dessa cabine aqui para nos ajudar. Então, uma moldura que antes era totalmente vazada, hoje agora ela já tem um fundo, uma base, né? Então, aqui a gente vai colocar a lavanda. Ou uma outra flor que você quiser. Às vezes você tem guardado uma peninha. Qualquer coisa, gente. O que eu quero mostrar para vocês é a facilidade de se fazer uma bijuteria, uma joia, né? Um trabalho em resina com essa resina nova aqui. Segura ela ali. Agora eu vou vir com mais resina de curuvê. Por cima dela. Por cima dela, com a UV-Pose. Especificamente a lavanda, o que vai acontecer? Ela tem muitas folhagens soltas aqui. Então, a tendência dela é soltar algumas bolhas. Então, agora eu vou fazer, umidificar bem ela aqui. Dar um banho de resina nela, entende? Para ela poder ficar bem umedecida, bem embebida aqui na resina. E isso facilita para ela não soltar tantas bolhas. Mas é normal, tá? Soltar uma bolhinha ou outra ali, que a gente acha que já eliminou todas. De repente, solta uma ali. E é um charme que fica também, tá? Então, a gente faz isso. Se precisar colocar um pouquinho mais, você vê que eu botei a resina aqui. Ela já puxou quase que toda. Sim. Então, eu vou botar mais um pouquinho. Centralizar. Aí vai variar muito o tamanho do pingente e o tamanho do trabalho, né? Exatamente. Também do que você, do elemento que você está trabalhando. A gente está fazendo com flor aqui hoje, mas poderia, por exemplo, ser com apenas glitter, né? Ia ficar lindo. Ia ficar diferente. Então, nós vamos levá-la para a cabine, novamente. Aqui, eu vou fazer de 30 em 30 segundos. Ah, agora ela volta para a cabine. Então, enquanto você vai voltando para a cabine, vou chamar aquele rapaz bonitão que é o Medu, para falar um pouco, exatamente, dos produtos da Red Lease, dos lançamentos. Pode vir aqui, Medu, para a gente conversar um pouquinho. Seja bem-vindo. Bom dia, né? Então, ótimo aí. Fica à vontade para a gente poder falar um pouquinho. Primeiro, falar da Fernanda, né? Que está na Red Center lá de Ubatuba, né? Responsável lá pela loja de Ubatuba, né? Exatamente. A Fernanda aí está à frente do Red Center de Ubatuba, que está crescendo, está muito legal. Quem for da região aí e quiser dar um pulinho lá, com certeza vai ser muito bem atendido. E é mais um lançamento, Medu? Conta para a gente. Exatamente, Doutor. Muito honrado, muito feliz de estar trazendo esse produto aqui, porque acho que é o maior lançamento desse ano da Red Lease, né? Que é a UV-Poxy, é uma resina de cura UV. E ela é um coringa, Doutor, não só para o mundo da resina, tá? Ela é um coringa para qualquer ateliê. Porque, como vocês viram, ela pode servir aí como um produto bom para colagens, aderências, mais variadas aplicações, para finalização de alguma joia, para algum possível reparo que você tenha. Essa pontinha dela ajuda muito. Sem dúvida, sem dúvida. A gente já tinha a Resifest, que era uma resina de cura UV, já trouxemos aqui no programa várias vezes, mas uma galera reclamava que ela tem um cheirinho um pouquinho mais forte. Aí a gente lançou a Epoxy agora, de cura UV também, a UV-Poxy, que tem um acabamento melhor, não tem cheiro, né? Você consegue fazer trabalhos ali como esses, né? Algumas joias, algumas colagens, finalização de joias, enfim, é extremamente versátil e muito feliz de estar trazendo aqui no programa. Bedu, você que está à frente aí dos professores, assim como a Fernanda e tal, o que os professores estão trazendo aí de peças diferentes de resina? Eu sempre convido o pessoal para visitar o site da Redirise, que eu sei que vocês, vira e mexe, estão atualizando, desde mesas, semijóias, né? Peças diferentes aí, para o pessoal de casa mesmo poder imaginar, criar com os produtos da Redirise, principalmente com a resina, algo diferente, algo útil, algo vendável, né? Tem várias frentes para a gente poder trabalhar. Sendo da pandemia para cá, o número de resineiros, resineiras, hoje a galera está chamando de resinistas, né? Aumentou demais, Doutor, demais. Então, hoje você tem... cada um tem o seu laboratóriozinho em casa. Então, tanto de pessoas como a Fernanda fazendo testes e mais testes e trazendo coisas que nós, mais técnicos, até muitas vezes não sabíamos, é muito grande. Muita gente trazendo coisas novas, incríveis, o tempo todo, né? E o maior exemplo disso são as joias afetivas, né? Como a gente já trouxe algumas vezes. Por exemplo, você fazer uma joia com leite materno, por exemplo. Se você perguntar para qualquer técnico de resina, 10, 15 anos atrás, se podia misturar leite com resina, ele falaria não. Mas graças a elas, né? A gente... Conseguiu... Hoje a gente tem esse mercado que está em ascensão absurdo, absurdo. E o que eu vim percebendo, conversando com as professoras, né? Que elas estão ganhando dinheiro, né? O pessoal está ganhando dinheiro com resina. Estão fazendo disso um negócio mesmo, né? Uma renda extra. Ou a principal renda, né? Recentemente a gente foi lá na Val, lembra? Visitamos ela lá e a gente viu que é um mercado que vale a pena. Ó, o número do WhatsApp está aí. Quem quiser adquirir pelo WhatsApp tem sempre um preço promocional, mas pode pessoalmente nas lojas da Rede Center, inclusive em Ubatuba, né, Fernanda? Vai lá visitar a loja e tal. Vai lá fazer uma visita lá em Ubatuba. Com certeza eu vou receber vocês com o maior carinho. Faço demonstrações, eu tenho muitas peças lá, às vezes a pessoa tem uma dúvida. Ah, como que eu faria isso? Eu acabo dando uma mentoria ali na hora. E lá que é uma cidade de praia. O que que a mulherada o pessoal pede lá na hora de visitar a loja, os próprios clientes que acabam comprando lá os materiais e preparando peças? Conchas. Conchas? Eles querem trabalhar com resina e concha, areia, é um artesanato... Praiano, vai. Praiano, Caixara, né? Caixara. É o forte, inclusive tem uma peça aqui que eu trouxe que foi feita por um morador de lá, uma peça maravilhosa, com areia e são coisas incríveis. É, vai usando os materiais da cidade, né, da região, né? Que tem a mudança, né? Então a gente já colocou mais algumas vezes aqui de 30 segundos, tá? É importante deixar a peça esfriar, tá? Essa resina esfriar um pouquinho entre as demôncias. Ó, mas você viu que ela colocou já o pincel, já endureceu. É, já tá totalmente, ó. Ó, ó como ele já fica duro. Perfeito. Pra nem ficar marco. Aqui eu venho e dou um arremate, ó. No cabinho. Eu gosto de deixar com o cabinho ali pra tirar depois, pra facilitar. Mas você pode fazer antes também. E agora é praticamente só fazendo mais camadas aqui até fazer um abaloamento, sabe? Uma... Como se fosse um vidro por cima. Relevo. Isso, exatamente. E é só. Olha como é rápido. Eu vou aproveitar. Vocês viram o site da Rediriza? Eu vou aproveitar também e já colocar o contato da Fernanda, né? Que tem cursos, né, Fernanda? Porque eu sei que muita gente que acompanha o nosso programa e a nossa audiência a nível Brasil, aquela coisa toda. Tem gente agora no Rio de Janeiro assistindo, em Belo Horizonte. Então, algumas pessoas têm dúvidas, né, de como trabalhar com os produtos de resina. O que é que dá pra criar com os produtos de resina. Conta um pouquinho do seu DI, Instagram, dos cursos que você tem. E eu tô sabendo que quem for seguir ela hoje tem presente. É verdade? Conta pra gente. É verdade, Doutor. Doutor, quem for no meu Instagram hoje é o arroba rainha da resina e mandar lá um oi. Olha, eu te vi lá no programa do Doutor, lá no Ateliê na TV. Eu vou disponibilizar um e-book totalmente gratuito pra você que é iniciante. Você nunca teve um contato com a resina, quer saber o que é a resina. Então, eu vou estar presenteando você com esse e-book pra você poder saber o que é no material. E sobre cursos, na verdade, eu faço mentoria, tá? Então, se você tiver interesse, já tiver iniciado, já souber o que é a resina e fala ah, eu quero começar. E pra você não começar perdido, né, sair comprando tudo, às vezes, né, compra um material. Eu te indico o melhor fornecedor, que a gente sabe quem é. Ótimo, ótimo. Te indico o melhor fornecedor, a gente tem cupom de desconto. Eu te dou mentoria focada ali, a gente fica conversando. Que legal, hein? Olha que bacana. Então, eu acho que é melhor de trabalhar dessa forma pra pessoa já começar acertando. Rainha da resina. Eu vou mostrar aqui as outras peças e, claro, que eu vou convidar todo mundo da família Ateliê na TV pra ir visitar, prestigiar o trabalho dela, que liberou um e-book pra todos que forem hoje ir no arroba rainha da resina, né, ir seguir ela. E ela trouxe algumas das ideias, dos materiais que você vai conseguir preparar. Você que trabalha com artesanato variado, a turma do patchwork, a turma da costura, do feltro e até da pintura, vão se surpreender com as peças que vocês vão poder criar com a resina epócrata, com a resina cristal e materiais diversos. Rainha da resina, vamos todo mundo prestigiar ela, né? E o nosso post foi um pouquinho depois. Então, eu vou colocar de novo o nosso The Instagram, que ele subiu depois que eu falei. E aí, pedir pro pessoal mandar mensagens de onde estão acompanhando. E quem tiver perguntas para a própria Fernanda ou para a Fabiola Scheres, fiquem à vontade. Mas a gente quer muito saber nessa sexta-feira, já que sextou, de que parte do Brasil estão nos assistindo. E aí, Ivana, um beijo pra você, Ivana. Ela pergunta se essa resina pode ser usada também pra fazer a unha. Essa máquina, no caso. A máquina, sim, a máquina, sim. Inclusive, a gente, ela se encontra facilmente em lojas que vêm de material. É a mesma pra fazer a unha, então. É a mesma, exatamente a mesma. Agora, a resina, não, gente. A resina não põe na unha. Regina não dá pra pôr na unha, viu? E aí, também, mandando beijo pra você, a Rosa, como sempre, de Osasco e a Márcia Guiducci, falou, adorando essa aula com os produtos da Rede Lise. Bom final de semana. Beijo, amores. Obrigado pelo carinho. Andressa, como sempre, acompanhando. Não esqueçam de falar de onde estão assistindo, né? É muito legal vocês participarem. E, por enquanto, Fernanda, não tivemos nenhuma pergunta. Agradecer demais aqui a Fernanda. Já falei bastante dos produtos da Rede Lise, mas não custa lembrar que no site da Rede Lise, eu queria mostrar o site novamente, rapidinho. Tem muito passo a passo, aquelas mesas lindas. Então, você tem uma mesa em casa, quer dar uma nova cara pra ela, você vai investir em resina e tal, mas vai deixar a sua mesa pra lado especial. Outra coisa legal, tem agora esse espaço resineira lá no site, né? Pra resineiros e resineiras de plantão com materiais exclusivos pra vocês que trabalham com chaveiro, com pingente, que são peças menores, né? Que os resineiros trabalham. Então, tá aí o site pra você conferir um pouquinho das novidades da Rede Lise. Solta as palmas aí, porque eu tô adorando sempre mostrar os produtos da Rede Lise aqui no nosso programa. Rapidamente, mostrar os produtos da Malulia Armarinhos, que é uma loja aqui no centro, que é na 25 de março, né? E tá uma loucura, já tá em clima de Natal. Então, você que tá assistindo o nosso programa e quer aproveitar, vá lá no site maluliaarmarinhos.com.br. Eles que têm importação própria desses produtos de Natal. Então, tem preço, né? Isso importa muito pra você que acompanha o nosso programa e que quer um preço especial. Doutor, eu quero preço especial nos produtos. Aproveita, vai lá. Na 25 de março, 717. Quando a gente fala de 25 de março, a gente já sabe que o preço é pra lado especial. A ótima notícia é que, como nós estamos em Rede Nacional, o pessoal que tá acompanhando agora em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ou em qualquer parte do Brasil, eles despacham para outras cidades. Então, você vai no site maluliaarmarinhos.com.br e acaba pedindo também pelos seus materiais. Então, é muito importante você que tá acompanhando o nosso programa poder conferir as novidades no site e receberem em qualquer parte do Brasil. Já tem novidade de Natal. Ho, ho, ho! Vou mandar um beijo pra turma da Maluli. Como é bom a gente mostrar os nossos queridos parceiros. Falando em parceiros, vamos falar da nossa viagem pra Inhotim, Minas Gerais. Inhotim está localizada no interior de Belo Horizonte, interior de Minas Gerais. Lá tem o maior museu a céu aberto do Brasil. Mas antes de irmos pra Inhotim, nós sairemos de São Paulo pra Belo Horizonte. Ah, como é linda a Belo Horizonte, hein? E lá faremos um passeio, um city tour em Belo Horizonte, indo pro Mercadão, indo passear na linda cidade de Belo Horizonte. Vai ter um city tour em Belo Horizonte. Claro, pra gente poder comer um queijo verdadeiro mineiro, entre outras sugestões. Além de irmos pra Belo Horizonte, aí sim, nós passearemos no Museu Inhotim. Esse é um museu incrível do nosso país. Muita gente não conhece. Eu mesmo fui pela primeira vez nesse ano e me apaixonei por Inhotim. E além de visitarmos Belo Horizonte, além de visitarmos Inhotim, nós iremos também pra Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. Então é um passeio triplo, na verdade. Porque inclui Inhotim, inclui também Belo Horizonte e inclui Ouro Preto em Minas Gerais. Então você vai poder visitar esses três lugares, junto com a família Terena TV. E o principal, com toda a segurança que você precisa pra fazer um passeio. Essa faz parte das nossas caravanas saindo de São Paulo, indo conhecer o nosso maravilhoso Brasil. A ótima notícia é que além dessa caravana, que é a segunda caravana pra Inhotim e Ouro Preto, no ano que vem, temos muitas novidades. Além de caravana pra Inhotim e Minas Gerais, nós temos também caravana pra Curitiba, nós teremos a nossa caravana pro Pantanal, teremos caravana pra Foz do Iguaçu, e também teremos a nossa primeira caravana pra Olambra, interior de São Paulo. Inclusive as vagas estão aceleradíssimas, parece que não tem mais quarto single, uma loucura, todo mundo querendo participar da primeira caravana pra Olambra, onde nós visitaremos uma plantação linda de girassol. Além de irmos também visitar Jaguariúna e fazer o passeio de trem de Jaguariúna até Campinas. Além de ir pra Pedreira fazer umas comprinhas, e além de dois cursos exclusivos, é a primeira caravana pra Olambra. Então você que tá acompanhando o nosso programa, chegou o mês de dezembro, roo, 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 mês do Natal, você tá pedindo pro Papai Noel viajar com o ateliê? Então entre em contato, converse com a nossa equipe, e quem sabe hoje mesmo, você não vai garantir a viagem da sua vida, onde você vai passear, se divertir, e como dizia meu pai, colecionar momentos de felicidade. Colecione momentos de felicidade e alegria, com toda a segurança, junto com a nossa família, que é a família Atelina TV, estamos aguardando vocês pra vir e viajar e se divertir, junto conosco. Fabíola, eu sei que você acordou cedo, roo, 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 eu vou me concentrar pra não comer o seu chocotone, tá? Tá uma delícia esse cheirinho, né, doutor? Muito bom. Bom, é uma peça fácil, né? E como você falou, além dela decorar, ela é uma peça útil. Útil, né? Então, né, eu gosto muito dessas peças que são úteis. Bom, vamos começar, doutor? Então vamos lá. Aqui, ó, eu só trouxe a parte da cabecinha, que é essa parte aqui, ela é a única peça que vai ser caseada, tá, doutor? O resto é tudo coladinho. Então vai, né, casear toda a voltinha, deixar aquele espacinho, pra depois vir, né, ó, e encher com a fibra. Ó, pegar um pouquinho aqui. E aí vai encher, né, toda essa parte aqui com a fibra. Tirar um pouquinho. Ó, e aqui, doutor? Ó, dá pra dar uns pontinhos, mas como é uma parte que vai ficar pra baixo, eu de vez dar o pontinho, pra ser mais rapidinho, eu vou tá colando, tá? Mas pode tá, né, caseando, terminando caseadinho, ó, mas aqui, mas pode ser coladinho, porque essa peça, ela vai coladinha na parte, né, do corpinho, então não aparece. Então aqui, ó, eu vou colar essa partezinha pra ficar mais rapidinho. Depois eu vou mostrar as inúmeras peças que a Fabiola gentilmente trouxe aqui pro nosso cenário. Sim, tem bastante peça. Cor doceiro também pra mim aqui de Sorocaba, hein? Bem cedinho. Saí bem cedinho de Sorocaba, doutor. Vai. E aqui, ó. Vamos lá. Aí eu vou deixar ela reservadinha que a gente vai fazer os detalhinhos da, do rostinho, tá? Então tem aqui a parte do, do olhinho, ó. Aqui eu já deixei adiantadinho um lado da orelhinha, mas são duas partes, tá, doutor? Então o que eu fizer aqui é exatamente na outra parte. Aqui eu vou colar com a cola de silicone. Deixa eu ver só o ladinho, aqui. Então, ó, aqui é só passar a colinha. Pode ser também com a cola quente, mas eu gosto da de silicone porque a gente consegue reposicionar ela pra deixar bem certinho, caso precise, né? Ó, então orelhinhas prontas. A mesma coisa com o olhinho. Vou colar todas as partes, ó. Já deixei uma coladinha. Ó. Então aqui eu colei a verdinha, né, na parte de cima da branca, bem no centrinho aqui, ó. Aqui. E a preta sobre a verde. Então é uma parte bem rapidinha. E aqui, Doutor, essa peça, como ela é uma partezinha muito miudinha, pode colar uma meia pérola, né, ou até mesmo essa bolinha de feltro que eu fiz. Aí eu colo com a T6000 porque aí ela, né, sai exatamente o que eu preciso e não faz aquela sujeira na peça. Então, ó, aqui já tá pronto também o olhinho. Aqui. Ó, aqui eu vou dublar essa parte aqui. Aqui não precisa por enchimento, nem forrobel, nada, tá? Essa parte aqui eu só vou dublar com a cola de silicone. Quando você fala dublar, são duas peças. São duas partes. Pra ficar um pouquinho mais dura, né? Isso, pra ficar... Isso, exatamente, tá? Então, não precisa, não tem necessidade, né, Dotan, de colocar. Quem quiser tá colocando, né, um papel paraná, alguma coisinha, um papelãozinho, até pode, um forrobel mesmo, mas não tem necessidade, tá, Dotan? Porque não é uma peça que vai precisar segurar nada. Então, ela fica muito bem, né, ó. Então, eu dublei ela, ó. Então, ela fica bem coladinha. Então, essa parte também já está pronta. Aqui, ó, é uma parte só do detalhe, né, da cabecinha aqui, ó. da rena. Aqui, eu vou colar também com a cola de silicone. Vou verificar da gente conseguir pôr os módulos. Depois, você põe no seu de Instagram ou no nosso site. Isso, e vai estar... Também, eu já disponibilizei pra produção. E a Santa Fé também vai estar disponibilizando no blog. Tá, feltosantafé.net. ou depois, também, gentilmente, a Fabíola liberou, vai estar no nosso site, atelinatv.com.br. Isso. Pra quem quiser visitar o site, conferir os moldes, as aulas, tem muita coisa legal lá no nosso site. A gente sempre indica também, não só da aula da professora Fabíola, como vários professores que sempre cedem gratuitamente o molde, né? Que a gente quer todo mundo preparar. E caso não ache, doutor, pode chamar a gente lá no Instagram também que a gente envia, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Toda essa partezinha. Lógico que em casa, né, cola bem certinho, com calma, né? Que a gente fala, peça tem que ter carinho, né? Tem que ter cuidado. Ó. Aqui eu vou... tá colando o narizinho. Ó, já vou colar os olhinhos. O ideal é ter uma peça pronta do lado, alguma foto pra você lembrar? Ou você já sabe de cor, nem precisa, o que você indica? Ah, e depois que eu crio, doutor, eu consigo, né? Depois faço, né, várias vezes. É lógico que quando a gente fica muito tempo sem fazer uma peça, vamos supor, vendi esse ano no Natal e vou vender o ano que vem, às vezes a gente vai lá e dá uma relembrada, né? Então é bom sempre ter uma foto, ter uma peça, porque aí você acaba vendendo, é difícil, olha, eu mesmo não tenho peça quase de artesanato em casa, porque vende tudo. Então, às vezes, é bom ter uma foto lá, né, pra gente ir olhando. Ó, aqui tem uns cílios de feltro mesmo, mas caso, pode ser, sabe, doutor costurado, né, feito um pontinho também, dá certo, tá? Aqui, como é uma peça muito fininha, eu vou com a T6.000 também. Aí eu vou pôr sobre a parte de cima verdinha aqui, ó. Aqui, esse lado. Aqui é bom sempre olhar certinho o primeiro lado, doutor, pra não passar a cola, né, do lado errado. Então, ó, eu sei que é pra cá, então eu viro e passo nas costas. E olha só quem tá aqui mandando mensagem no nosso The Instagram pra você, a Roberta Rinaldi. Beijos! Ela escreveu feltro é Santa Fé. Tá mandando um beijo especial pra você. Beijo, Rô. Cláudia XP, que graça, o porta-panetone, beijos! Ficou muito legal, acho que ela vai fazer panetinha dela, hein? Olha, que legal. Já a Lúcia falou que fofura, a professora Helenice falou que adora trabalhos em resina, o pessoal que tá acompanhando como é o caso da Vânia, da Estela, da Maria Lúcia, da Rosa, muito legal todos vocês aí acompanhando o nosso programa e você que tá assistindo o programa nessa sexta-feira, contem de que parte do Brasil estão assistindo, se é daqui de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é de Brasília, será que tem alguém acompanhando agora no Nordeste, o pessoal que tá no Rio Grande do Sul, tchê, ou em Santa Catarina, é sempre muito bacana a participação de vocês, como é o caso da Lígia, falou que peças lindas, doutor, eu estou apaixonada pelas peças, ela acompanha aqui de São Paulo, Vila Matilde, também está te mandando um beijo, seria legal vocês contarem a cidade, né, que estão acompanhando, muita gente aqui de São Paulo mandando beijos pra você, por enquanto, eu tô olhando aqui, viu, Fabíola, nenhuma pergunta, nenhuma pergunta, porque é uma peça fácil, né, doutor? Tão mandando beijos, tão parabenizando, tão contando da onde estão assistindo, mas eu não estou vendo perguntas ou dúvidas, isso é ótimo. porque isso é bom, né, sinal que estão entendendo. Bom, aqui eu já colei um pouquinho com a cola quente a parte de trás, ó, do, né, daqui do, do chifrinho dela, ó, aí aqui eu vou continuar com a cola quente até chegar, encostar, doutor, na parte aqui da cabecinha, então, ó, e a orelhinha, eu também passo a cola, aqui tem que tomar cuidado também, doutor, que a orelhinha, ela tem o lado certo, Ah, o sentido dela, né? Isso, isso mesmo, mas de repente, né, pra trocar, não dá certo, então, aqui, ó, vou passar a colinha quente também, pra ser mais prático, vou vir por trás, aqui, ó, vira só pra nossa câmera, do outro lado ali, isso, vira do outro lado, só pra mostrar, aqui, não, ao contrário, assim mesmo? Isso, só pra mostrar, tá vendo? Isso, pro pessoal entender que tem um lado, né, ótimo. Isso, aqui, agora o outro também, Quanto tempo já você, Fabíola, trabalhando com feltro aí, porque você está sempre ali inovando, trazendo peças. Sim, ó, um feltro desde 2016, mas no artesanato, acho que faz uns 30 anos. Não, nem era nascido, nem era nascido, entendi, 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 já entendi. Eu comecei pequenininha, cavó, né, que ensinou a fazer crochê, tricô, eu acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, quando eu comecei. Como mudou, né, ao longo desses anos, tanto de materiais técnicos. Vai aparecendo muito material, sim, que nem a resina, é uma coisa aí que, nossa, veio pra inovar. muita gente, né, acaba usando, eu uso também muito olhinho resinado, a gente usa bastante a resina pra muita coisa, né? É, muito bom. Ó, aqui eu fiz só um risquinho com a caneta, aquela fantasminha, né, e vou fazer um pontinho aqui. Então, eu começo aqui embaixo, Doutor, pra esconder o nozinho, e saio lá em cima. Aí, aqui eu vou fazer aquele pontinho. Ó, aquele pontinho, né, aqui é como se fosse um pontinho atrás. Ó. E só tentar virar um pouquinho. Aqui, ó, tô saindo aqui embaixo, né, ó, porque essa parte vai ficar escondidinha. Então, aqui eu vou dar só um arremate. E a gente já vai pra parte do corpinho, porque aqui já tá pronto. Então, ela vai ajeitando aqui pra gente fazer o corpinho. Eu vou mostrar o site da feltro.santafé.net. Você que tá procurando por feltro lisa, feltro estampado, fibra siliconada, a linha da Santa Flex, e toda a linha de produtos, no único lugar, hein, feltro.santafé.net. É sempre bom lembrar, pra aqueles que estão acompanhando o nosso programa, que são milhares de garrafas pets recicladas todos os meses, pra que você tenha um feltro de qualidade. Só de estampado, são mais de 500 estampas, além de 112 cores lisas. Você que tá assistindo o nosso programa, tem lançamento, tem novidades, e você vai conferir tudo isso aonde? Lá no site, feltro.santafé.net. Eu queria parabenizar a nossa querida feltro Santa Fé pelos lançamentos, pelas novidades, né? Quem trabalha com bonecas, ama trabalhar com a fibra siliconada, sem falar da linha de produtos da Santa Flex, que é sucesso. E a única que eu encontro, eu tô nas lojas de todo o Brasil. Agora, quem quiser aproveitar e visitar o site da feltro Santa Fé, eles entregam pra todo o Brasil. E a gente sabe que feltro é... Santa Fé! É, é isso aí, né, doutor? É muito bom a gente ter a Santa Fé com essa variedade de materiais. Não, tem muito, saiu muitos lançamentos maravilhosos, tem muita coisa linda. É assim, a gente fica, né, tipo, muito ansioso pra fazer com tudo. Fica muito feliz. É. Ó, doutor, aqui é um papelãozinho mesmo, mas pode ser aquele paraná, né? Pra deixar, tem que ser algo bem durinho. Ah, pode ser, vê? Ah, pode, mas vai ficar muito mole, tá? Então, precisa ser algo mais resistente. Então, aqui, ó, eu vou tá colando aqui. O bom é que é caixa mesmo, de papelão que você tem aí no mercado. Olha lá, exatamente, eu peguei uma caixa bem durinha. Não tem desculpa, né? Não, doutor. Ó, então aqui. Então, passo sempre o silicone pra segurar. Ó, aqui poderia casear também, tá, doutor? Mas eu gosto de vir com a cola quente, que aí fica bem prático. De repente, você tem umas encomendas... O acabamento, né? É, mas aí é muito rápido, tá? Então, o que que eu vou tá fazendo aqui agora? Vou tá colando, olha, toda a voltinha com a cola quente, tá? Então, é bem fácil, bem prático, porque pra casear essa peça aqui, demoraria um bom tempo. É, exatamente, mas ó, fica aparecendo como se tivesse costurado mesmo, então... Agora, claro, tomando cuidado com a cola quente, né? Que ela pode queimar. Essa é uma peça pra fazer com a criançada, né? Dá também, dá, doutor. As crianças vão adorar, né? Criar, ela trouxe a reina, mas podia ser o Papai Noel, imagina que tem um boneco de neve. Tem várias estampas sugestivas de Natal, né? Ó, doutor, aqui eu não vou colar tudo, tá? É só mais mesmo pra ensinar, pra dar tempo, que aí o que que eu vou fazer aqui, ó? São as partes, né, do pezinho aqui, ó. Então, aqui eu colo com a cola de silicone mesmo. Ó, então vai... Vou só passar aqui, doutor, só pra gente prender, mas o certo, lembrando que tem que passar, né, na voltinha toda, tá? Só porque é mais por conta do tempo mesmo, pra dar tempo da gente colar a cabecinha lá. E as mensagens não param de chegar, olha só que interessante, né? A Glória tá tudo maravilhoso, tá agradecendo, Ateliê, o que faço, já tá desejando Feliz Natal, e a Bia Criativa falou, tá em Belo Horizonte, onde consegue os moldes, vão tá depois, ou no nosso site, ateliêna.tv.com.br, ou no site, blog da Feltro Santa Fé. E já a Rita falou assim, eu não trabalho com feltro, será que eu conseguiria fazer essa peça em EVA? Faz. Você acha que dá certo? Faz sim, doutor. Hoje o EVA, ele, né, tem aquela praticidade, você até tá colando com aquela cola de contato, e enchendo mesmo. É, sim, funciona. Bordadinho, estou ligada de São Vicente, aqui no litoral, mandando... Toninho, Toninho, um beijo, saudade de você, Toninho, pai da Tati Rocha, tá acompanhando. Já a Lene tá acompanhando de Goiânia, um beijo pra turma de Goiânia. A Barbie também tá assistindo, diz que tá amando a aula. Que legal, sejam todos bem-vindos. Ainda dá tempo de você mandar o seu beijo pra Fabiola, hein? É isso aí. Lá no arroba ateliêna.tv, que é o nosso The Instagram. E contarem que parte do Brasil estão assistindo. A gente adora receber as mensagens e descobrir de onde estão acompanhando. Tem gente assistindo pela primeira vez? Conta aí, você tá vendo pela primeira vez? Seja bem-vindo ao mundo do artesanato, junto com os nossos professores, que se superam a cada programa. Trazendo muitas ideias pra valorizar muito o artesanato. A gente adora mostrar passo a passo aqui, viu, Fabiola? Pra finalizar, Doutor, eu fiz um lacinho com fitinha. Só virar aqui. Vamos lá. E aqui, vou colar aqui na partinha de baixo da cabecinha dela, aqui, ó. E aí, eu passei também o blushzinho na bochechinha, e ó, e a peça tá pronta. Pronta pra pôr um panetone, um chocotone. Pode pôr também, sabe, um recipiente com... Que graça! frutas com alguma coisa, né? Fica muito lindo pra decorar, ó, é uma peça bem prática, bem rápida, muito fácil de fazer. Tá lindo! Daqui a pouco eu vou mostrar as outras peças, só rapidamente mostrar os produtos da Westpress, e já passo o contato da Fabiola, né? A Westpress tem uma linha completa de base de corte, régua, cortadores, e o ferrinho, que é o famoso ferrinho da televisão, pra quem trabalha com patch-appliqué, é a sonho de consumo, né? Mais um produto aí da Westpress, parabenizar a Westpress pelos lançamentos, pelas novidades, a gente adora mostrar esse ferrinho, que inclusive está com novas cores, tá? Esse ferrinho aí está com novas cores, muita gente utiliza ele no patch-appliqué, muita gente trabalha com ele no patchwork, ele tem a função steamer, que é aquela que sai o vapor, né? E aí você consegue também passar roupas, mandar um beijo pra turba lá da Westpress, trazendo pra vocês muitos lançamentos, muitas novidades, eu tenho falado muito, né? Vocês encontram os produtos da Westpress nas lojas de todo o Brasil, tem um site também da Westpress, que a gente adora mostrar pra vocês, o site, o The Instagram, pra gente poder acompanhar os lançamentos, as novidades, né? Tem lá o site da CanStar, pra quem quiser adquirir os produtos, né? Toda a linha de produtos da Westpress, vocês encontram no site parceiro, que é o cleanstar.com.br. Um beijo também pra todo mundo lá da família Westpress, que acompanha o nosso programa. Agora sim, Fabiola, vou colocar o seu The Instagram, pra você também falar um pouco do seu trabalho, ela que veio especialmente de Sorocaba pra estar aqui. Sorocaba, é isso aí. Bom, eu tenho muitas peças versátil, eu gosto de usar muito o reciclável, então, né, tem bastante ideias lá legais, tem o canal no YouTube, colocou lá o Sem Artesanato, com Fabiola Scherres, já vai achar, vai me achar, né, todas as peças, todas as ideias. E os cursos, Fabiola, conta pra gente, das aulas, dos cursos. Olha, a gente tá tendo, assim, as feiras agora, né, deu uma parada, mas a gente sempre tá nas feiras, né, dando aula, mas eu tenho algumas apostilas também, pro pessoal tá adquirindo, né, e tenho também o canal no YouTube. E caso tenha sempre dúvida, doutor, só chamar, que a gente tira dúvida, ai, qual cola eu vou usar nessa parte, o que eu vou, né, como que eu faço pra colar, né, algum tipo de peça. Então, a gente sempre tá ajudando aí as artesãs, principalmente que tá começando, né. O feltro é lindo, adoro mostrar o feltro. Sim, sim, tá demais. E vocês inovaram, né, com bonecos, com outras peças, seja peça infantil, peça pra criança, é muito legal o feltro. É sem artesanato, o número 100 mesmo. Isso é o 100. Artesanato, ponto a ponto, Fabiola Scheris, vindo especialmente, né, Underline Fabiola Scheris, né. Isso. Muito legal a gente mostrar pra vocês os produtos. E eu vou rapidamente falar do nosso Festival de Costura Criativa. A gente tem novidade pra vocês que querem ainda participar desse festival. Será do dia 4 a 7 de abril. Vai Pará Águas de Lindóia, vem aí a nossa quarta edição. Imagine você num hotel maravilhoso, comendo do bom e do melhor, e ainda fazendo aulas de costura criativa. Eu falo aqui no nosso programa, só de não precisar cozinhar, lavar, passar e cuidar da casa, é filho, é neto, sobrinha, é cachorro, já vale a pena viajar. Chega no restaurante, a comida tá pronta, levanta, não precisa nem lavar a louça. Chega no quarto, o quarto tá arrumado. E ainda poder fazer peças incríveis de costura criativa, vem aí a segunda edição, a quarta edição do Festival de Costura Criativa. Paula e Cris Kondo, Renata Silva, Tuco Ensina, que é a Grazi, a Pathy Sachi e a Giovana Tauil. E tem novidade, hein? Pra você que ainda quer participar dessa viagem, entre em contato e venha ser feliz. Ainda nesse próximo ano, no mês de abril mesmo, além do Festival de Costura Criativa, teremos o Festival de Linhas, destaque pra presença da Vitória Quintal, e ainda teremos também o Festival de Bonecas. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, quem sabe hoje, nessa sexta-feira, você não entre em contato com a nossa equipe e garanta uma viagem pra você colecionar momentos de felicidade. Não tem nada melhor do que a gente ser feliz e fazer aquilo que a gente tanto gosta, que é o artesanato. E reunido tudo isso no mesmo hotel, com professores e com gente que a gente ama e que vem do Brasil inteiro. E ter uma viagem preparada com muito carinho pra você, que gosta de artesanato e que quer fazer parte também da família Ateliê na TV. A gente adora mostrar um pouco das nossas viagens e convidar vocês pra passarem momentos inesquecíveis com a família Ateliê na TV. Queria agradecer demais a Fabiola, agradecer a Fernanda e sempre a você pelo carinho, pela sua audiência. Se você puder, nesse final de semana, avisar uma ou duas amigas que nós estamos aqui na Rede Brasil de televisão a partir das 21h15, eu agradeço demais, porque a Rede Brasil pega no Brasil inteiro. Então, com certeza, um amigo, um amigo vai poder acompanhar o nosso programa. E você já sabe, né? O dia só começa depois do Ateliê. Uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado pra vocês. E a gente volta segunda-feira, às 21h15. Beijo, pessoal! Tchau, obrigado! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri